Salve galera, só de boa. Pessoal, tem uma galera aí no YouTube ensinando pra comunidade do PC como teleportar no mapa de um jeito bugado, tá? De um jeito bugado que não funciona. Cara, não precisa de bug. Eu vou teleportar aqui agora, em segundos, pra qualquer lugar do mapa, na seção que eu tô. Eu tô na seção de convite, ó, mas pode ser em seção pública, dá na mesma. E você vai ver como é fácil, aí eu explico. É algo que você tem que pôr na configuração do seu jogo. Isso aqui é pra PC, mas qualquer plataforma vai funcionar. Ó, eu vou pra cá, ó. Fim do mundo. Pra cá, ó. Essa ilha aqui, lá no fim do mundo. Fosse para ir de carro aqui, até Geopress, demorando 5 minutos. Eu vou pra cá. Adicionado aos favoritos, né? Ó, no PC há espaço pra iniciar serviço. Ok, vamos lá. Dá uma olhada. Sem corte, tá? Carregando aí, pá. Fica vendo. Acabou, moleque. É isso. Já estou aqui, na mesma seção. Olha, uma pessoa, convite. Acabou, galera. Você tá tretando com um cara, sei lá, você tá tretando com um cara aqui. Você morreu aqui, você nasceu aqui, ele tá vindo pra cá. É o tempo de você fazer isso e mudar lá pra longe, pra pegar tempo pra pensar num plano. Mais uma vez, pra você ver que funciona, antes de eu mostrar o que que é, o segredo, que não tem segredo nenhum. Vou pra cá, ó. Aqui naquele lugar onde a gente faz missões. Não, lugar mais emblemático aqui. Eu vou lá pra ponto do aeroporto. Eu tô aqui, galera, ó. Vou atravessar o mapa. Vou pra cá. Espaço. Ok. Do teclado mesmo, pode ser. Em seguida, agora eu vou mostrar como é que é, tá? Eles não tem que ficar nessa hora aqui apertando o mouse, nem um louco apertando, a tela vai ficar bugando, aparecer, a tela vai ficar piscando. Aí você vai. Nada a ver, irmão. Como assim, produção? Tá aí. Eu tava lá, demorei o quê? 15 segundos pra vir de lá pra cá? Com qual veículo você conseguiria fazer isso? E o melhor, galera, é que você vem, ó. E o seu veículo vem com você, mano. Tem coisa melhor? Seu veículo vem com você, cara. Vamos lá. Como que é? Primeira coisa que todo mundo tá ensinando certo é, você vem aqui no... Opção de ocultar. Serviço, coloca pra exibir tudo. Vai tá oculto o seu, coloca e exibir. Fica uma poluição visual, mas eu não ligo. Eu prefiro assim. Eu jogo assim. Sei identificar o que é cada coisa. Só num PVP que eu tiro. Pra ver o jogador mais fácil. Mas se não tô em PVP, tem que deixar todos os ícones de todo tipo de serviço. Por que é bom você se acostumar com esses ícones? Porque dá pra você ver o serviço que você já fez e que você não fez, ó. O que você já fez tá ticado, verdinho. O que você não fez não tem tique nenhum. Então dá pra você ter uma noção por isso, o tanto de serviço que você não fez ainda. Vamos lá. A configuração é, primeira coisa é essa. Isso aí o pessoal ensina certo. Opção de ocultar. Serviços, exibir. Eu deixo tudo exibir. Deixa tudo exibir. Segunda coisa, aqui que mora o negócio. Menu de pausa. GT Online. Entra aqui. Aliás, voltando porque eu entrei onde não devia. Menu de pausa. GT Online. Vem aqui em opções, ó. Opções. Organização de partidas. A sua vai tá aberta. Fecha ela. O que que significa isso? Todo serviço que você entrar, você vai entrar como host. Não vai entrar numa... Se tiver alguém, por exemplo, que tá com esse serviço aberto aqui lá na Rússia, e ele tá como host na China, sei lá, Japão, qualquer lugar no Brasil mesmo, se essa pessoa já tava aqui no lobby, do jeito que eu tô aqui, ela tá como host, você vai entrar como convidado, automático. E não vai funcionar. Então aquela opção tem que tá fechada. Porque aí, você vai entrar como host. Entrando como host, aí agora que vem o passo 3. Tendo feito isso, tendo mudado o menu de pausa aqui pra... Opção de ocultar, pra exibir tudo. E tendo entrado aqui... Opções. E colocado a organização de partida fechada. Agora, como que faz? Você entra no mapa. Vê pra onde você quer ir. Sei lá, você quer vir, ó. Pra cá. Não, aqui não, porque aqui... Sim, aqui sim. Aqui tem um negócio de madeira aqui. Você quer vir pra cá. Perto espaço. Ok. Ou com o mouse tanto faz. Entra. E você vai apertar com o botão direito do mouse. Não é no escape do teclado. Por incrível que pareça, acredite. Se for no escape do teclado, não funciona. Você vai apertar nessa hora aqui, ó. Pode apertar. E ok. Acabou. Tem que dar essa tela, ó. Tem a tela assinada na frente. Significa que deu certo. Pronto. E o veículo? Sempre o veículo que você tá, vem com você. Seja o veículo que for. Tá aqui. O veículo não vem aqui pro meu lado, porque aqui o mecânico não deixa aqui. Entendeu? Onde o mecânico não entra, o veículo não vem automático. Mais uma vez. Vou pra... Atravessar pro outro lado do mapa. Vou pra ilha, ó. Ele vai pra qualquer lugar, cara. Vamos lá. Não tem trabalho. Não tem dor de cabeça, mano. Não tem segredo. Acabou. Acabou, mano. Tá aí, galera. Faz o teste aí. Se não deu certo, me faz nos comentários que você deve ter errado alguma coisa. Mas não tem segredo, irmão. Aqui, galera. Só pra vocês terem certeza. Antes de fechar o vídeo, eu vim pra sessão não de convite. Sessão pública normal. Que é que todo mundo joga. Lotada. 29 pessoas. Tô no modo passivo, né. Pra garantir que eu consiga ficar vivo aqui em alguns segundos. Porque sessão pública é foda. Eu quero ir lá pro meu escritório. Tô aqui. No fliperama. Ó. Fliperama. Quero vim pra cá. Eu vou colocar aqui pra nascer do lado aqui, ó. Que é o serviço mais próximo. Sempre tem um serviço perto do seu negócio. Só pra ver. O que eu fiz na sessão de convite. Você pode pensar. Ah, mas funciona a sessão pública? Então, antes de você testar, ter o trabalho de testar, você vai ter certeza aqui no vídeo. Tá aí. Tá aí. Aqui estou. Modo passivo ou não. Entendeu? Bem mais rápido que de opresso. Se você precisa só se locomover, tudo bem. Agora você está carregando uma bolsa na missão e tudo bem. Não dá pra fazer isso. Dentro de missão não dá pra fazer. Mas no modo livre. É o melhor. E mesmo a sessão. Tá? Então, ó. Observação que dentro do menu de pausa, dentro da propriedade, dá pra você fazer também. Tô aqui, por exemplo. Em algumas propriedades. Fliperama não dá. Mas eu tô aqui dentro do escritório. Sei lá. Quero ir pro... O hangar tem um serviço, mas tá muito longe da porta. Vou andar muito a pé. Melhor perto do que você andar duas horas e meia, né? E aí aqui, pra plantação de maconha. Aqui de dentro do escritório. Eu tô dentro do escritório, ó. Vamos de pausa. Aperta aqui pra abrir o menu de fora. O mapa de fora, né? Escolha aqui plantação de maconha. O serviço do lado. E em segundo, você usou seu superpoder. Se teleportou oficialmente, legalmente, legitimamente. Sem glitch, sem nada de errado. Aqui estamos. Fechou? E, claro. Surpreço te segue. Esse cara, você vê que tá querendo destruir sua moto. Ela tava lá no fliperama. Né? Tá aqui do meu lado, ó. A entrada tá aqui do esquema. E tá aqui ela, bonitinha, estacionadinha. Ela fica até estacionada. Não fica jogada, não. Fechou, clã? Então, comprovado. Funciona. Essa é a forma correta. Por isso que eu demoro trazer o tutorial. Mas eu trago coisa que funciona. E não picuinha. Pra vocês terem dor de cabeça e terem bug. Quer continuar ligado nessas dicas? Não perder. Se inscreve no canal. Ativa o sino. E comenta pra eu continuar fazendo esse tutorial. Fechou? É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.